Tomatinho vermelho, pela estrada rolou, veio um caminhão grande, tomatinho esmagou, pobre do tomatinho, coitado do tomatinho, ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou. Oi, crianças, oi, família, tudo bem com vocês? Saudade. Hoje eu vim pra trazer uma experiência bem legal pra vocês fazerem em casa, com a mamãe, com o papai, e a experiência é com o tomatinho. Esse é o tomatinho, e a gente, eu pensei já que nós somos a turma da terra, então a gente vai fazer uma experiência com a terra, e com o tomatinho, que é a música que vocês mais gostam. Então eu coloquei aqui, ó, isso aqui é um potinho de margarina, né, eu fiz os furinhos, e a gente vai plantar tomatinho aqui dentro. Então o que que precisa? Precisa de pedrinha no fundo, pedrinha que vocês tiverem em casa, ó, pedra mesmo. Com as pedrinhas do quintal que eu peguei aqui, porque, ó, fica assim no fundo, no fundo furadinho pra sair a terra, aí depois vocês colocam a terra, terra mesmo, do quintal. Coloca a terrinha, coloca bastante. A semente gosta de terra. Aí. Pede pra mamãe pegar o tomatinho e cortar o tomate da grossura de um dedo, ó, assim. Da grossura do dedinho. Aí põe o tomatinho aqui, ó. Depois vem com a terrinha por cima, ó. Terrinha do quintal mesmo, tá? Não tem problema, pode pegar a terrinha do quintal mesmo. E... Depois é só molhar. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa experiência em casa. Depois vocês me mostrem com fotografia, com filmagem mesmo. Que nasceu, se vocês fizeram. Olha lá. E é isso. Tá legal? Tá legal?